Essa próxima se chama Necroespectador Onde é paz, Senhor? Atenção, Necroespectador Você verá em primeira mão Detalhe de minha execução Olha só esse vídeo aqui Que prazer sensacional A sua tante se fodeu Tomou tiro na cervical Acabei de acordar Já me arrependi Um gosto de sangue De manhã A família nacional Que cena espetacular Louvando assassinato Elegei no militar Café pra energizar O discurso emclama Ao céu para matar Onde o cara domina Acabei de acordar Já me arrependi Um gosto de sangue É a sua tante se fodeu Onde é a sua tante se fodeu 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 Se folgaria mais ou não Se me engano Se me engano Mais um bonito Vou usar a campanha Cada rito foi esclarejado Se não for o braço Já conquistado dentro da boca Em etário do retrato Já conseguimos ser velhos em clã Assistir o homem se fodeu Se comportando como um animal Viajando um racional Peguei-se o porta A vitória Se encontrando no lugar Minha família está limita o mal E já não era Na celebração dominical Minha família está limita o mal Minha família está limita o mal